Música Muita cor e movimento no encerramento do ano letivo da escola Nadir Afonso em Chaves. Perto de 300 alunos brincaram às marchas populares numa iniciativa limitada, dado o período de pandemia. Muito importante para estas crianças nestas idades, além de autinas do dia a dia na sala de aula, dar-lhe motivos para eles poderem extravasar um bocadinho, libertar energia, sentir-se em grupo, esquecer aquelas embirações que por vezes acontece de estar tanto tempo de máscara e confinados. E pronto, foi uma feliz ideia. A escola decidiu este ano reviver tradições com as marchas populares que em tempos fizeram parte das atividades de fim de ano. Assim, e vestidos a rigor, os alunos do 56º ano desfilaram pela escola, onde a figura do mestre Nadir Afonso esteve em destaque. Em tempos aqui na escola, em quase todas as escolas, as pessoas eram um bocadinho mais extrovertidas e fazia-se. E havia aqui marchas no dia de São Pedro, São João, até depois com o convívio entre professores, funcionários e alunos. Já há uns tempos foi-se perdendo essa tradição. Aqui ainda há professores que trabalham e que estivemos cá nessa fase e conhecíamos. E foi por aí também que surgiu a hipótese de podermos reviver isso. E a escola nunca se esqueceu, nem esquecerá, feitamente esta figura que nos deu o patrono, que nos deu o símbolo. O logotipo que temos é uma obra original de Nadir Afonso. E a escola também fazer este tributo e agradecer, de facto, aquilo que ela tem feito pela cidade. Fez por nós e movimenta também o nosso plano de atividades. A marcha não saiu à rua, mas manteve-se viva no interior da escola Nadir Afonso, que assinalou o encerramento de mais um ano letivo.